Porque o que eu já passei de 2001 pra cá, cara, não desejo pra ninguém outro... Não é o pior inimigo meu passar, não, porque... O que você passou, cara? A gente não conhece a tua história, a gente queria... Eu queria que você falasse pra mim o que você viveu nesses anos. Rapaz, se eu contar a minha história pro carroceiro, o burro senta e chora. Fala, minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo vamos falar o antes e o depois de Elias Monquebel, o que mudou na sua vida logo após o sucesso e suas músicas viralizarem nas redes sociais. Mas, antes de hoje o assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a vocês que esse é um canal de música, mais precisamente de música nordestina. Se você gostaria de ficar por dentro de tudo que acontece, é só se inscrever, como eu falei anteriormente. E hoje nesse vídeo nós vamos falar o antes e o depois de Elias Monquebel. Eu dando uma pesquisada aqui no YouTube, eu encontrei um vídeo do cantor há alguns tempos atrás. Eu não sei se esse vídeo é de 2019, de 2018 ou até de 2020, mas eu coloquei 2019 porque foi o ano aí onde alguns cantores fizeram bastante show. Em 2020, como vocês sabem, devido à pandemia, o governo foi lá e decretou aí que não poderia ter evento. Então, por isso que eu coloquei 2019. Então, eu vi esse vídeo de Elias Monquebel cantando, um vídeo onde ele estava cantando para um público, digamos que um público muito pequeno ali para umas mil ou duas mil pessoas. Daí eu associei o que ele era lá atrás para o que ele é hoje em dia. Se nós formos observar este vídeo de Elias Monquebel cantando para esse pequeno público e olhar para onde ele chegou, nós já podemos dizer que esse cara é um grande vencedor. Como vocês sabem, no último fim de semana ele participou lá do programa do Rodrigo Faro em rede nacional. E com certeza isso é uma vitória. Não só uma vitória para Elias Monquebel, mas sim uma vitória para todos os estados nordestinos e também uma vitória para a Seresta e uma vitória para o Maranhão. Porque, como vocês sabem, Elias Monquebel é de lá do Maranhão. Também, eu dando uma pesquisada aqui no YouTube, eu encontrei um vídeo onde Elias Monquebel fala um pouco da sua história, como foi que tudo começou. Se ele passou dificuldades na sua infância, ele falou várias coisas. Inclusive, ele falou que já, já não. Ele veio da roça e hoje ele está conseguindo, assim, um nível muito top. Mas, enfim, eu vou mostrar este vídeo de Elias Monquebel fazendo este pequeno show para um pequeno público. Vamos ver. Pois é, rapaziada. Como vocês viram ali, Elias Monquebel fazendo suas músicas para um público, digamos que, muito pequeno. E agora eu vou mostrar para vocês um pequeno, só um trechinho da participação dele lá no programa A Hora do Faro, porque eu não posso deixar muito devido aos direitos autorais. Para, posteriormente, eu mostrar para vocês um vídeo de uma entrevista que Elias Monquebel fez lá em uma rádio. Vamos ver. Pia, Rodrigo. É um prazer imensa conhecer você pessoalmente, pai. Obrigadão. Pô, o prazer é todo meu. Então é você, o cara. O cara não, o cara não. O país está surpreso demais com isso aqui, cara. Tu é duro, né? Deixa eu agradecer primeiramente essa rapaziada aqui, meu parceiro Orlandinho. A galera aqui que sempre está dançando a música aí, fazendo esse meme aqui. Estourou, cara. Tu é louco. É uma satisfação imensa estar aqui. Não tem nem como agradecer desde já, viu? Rapaz, você é dono hoje de duas músicas das mais tocadas e cantadas nas redes sociais no mundo. Dá para imaginar o que é isso? É, cara. A gente fica até sem palavras, né? Todo lugar que eu passo, está num barzinho, está tocando. No carro, passa por mim, está tocando. Até os meninos, os colegas meus ficam falando. É, Lias, tu está rolando em tal lugar. Estava aqui. É gratificante demais ouvir um... E eu fico imaginando o que você deve estar sentindo. Porque está na tua cara a tua emoção, né? A emoção está no teu rosto. A emoção, eu fico imaginando ali, né? Enquanto eu estava falando de você, da tua música, nesses segundos, né? Que estavam antecedendo a tua entrada nesse palco. De verdade, o que você pensava? Agora, um pouquinho antes de entrar, eu queria estar dentro do teu coração, da tua cabeça, para saber o que estava passando na tua cabeça, de saber que hoje o pessoal de casa está conhecendo, num programa como o nosso, o Hora do Faro, quem é o cara que canta essa música, que todo mundo canta, que todo mundo dança. Me fala. Rodrigo, primeiramente, queria mandar um beijo para você que está em casa, né? Nos assistindo aqui nessa tarde maravilhosa. Cara, é... Se eu for falar o que eu estou sentindo aqui, cara, no momento, não tem nem como. A emoção tomando de conta do meu ser por inteiro. E agradecer desde já a toda a minha família, porque sem eles, com certeza, eu não estaria aqui. É... Sem palavras, Rodrigo. É só agradecer a Deus, primeiramente. E vamos para frente, que coisas boas virão, com certeza. Sempre que eu... Nos meus shows aí, que eu venho fazendo aí pelo Brasil afora, é... Antes dos meninos fazerem a dancinha, sabe? A gente já estava com a banda já, viajando. Às vezes o homem quebrava e tal, era obrigado a empurrar. Sempre no palco, quando a gente entra para fazer o show, é... A minha frase é... Fé no pai. Fé no pai... O momento, fé no pai e tal, a galera já... Porque sem... Se a gente não tiver Deus com a gente, você pode conquistar uma coisa que mais não vale de nada, cara. E... Isso é importante demais, é gratificante. Demais, demais da conta. Me fala a história de duas músicas. Primeiro, Linda Bela. Bota a música aí. Coloca a música aí. Primeira música. Primeira. Bota aí a música. Essa. Essa. Essa música. Essa. Essa. Essa foi a primeira. A primeira, a primeira. Essa foi a primeira que esses três malucos... Criaram a dancinha... E botaram na internet e deram milhões de comentários. Quando você viu o que esses três malucos fizeram com a tua música, a dancinha deles, e que a tua música tava explodindo e tava na boca do povão, o que que cê pensou? Eu pensei... Na hora que... Tem um colega meu que... Lá de Pio 12. É... Ele mandou pra mim. Elias, tu já viu um meme que tá bombando? Já tava bombando antes e eu não sabia. Tu tava em que planeta? Tu tava morando em outro planeta? Já tava bombando o meme que eles fizeram com a música. Só que lá pra nós, a música Linda Bela já era sucesso, sabe? A galera já... Mas aí, pra essa parte pra cá de São Paulo, assim, empréstilades lá, ainda não tava assim um estouro, sabe? Eles montaram essa... Fizeram esse meme com essa dança. Cara, foi uma explosão. Quando foi cair a ficha, acho que já tava no mundo todo já, cara. Pois é. Mas vocês se conheciam? Você conhecia? Não, não. Eu não conheci o Elias. Cara, o mais doido é isso. Pera aí. Você foi procurar uma música... Isso. Uma música que tivesse alguma coisa diferente, um som diferente... Isso, isso. Você foi pra rede social procurar? Isso. E aí, do nada... Tava com o conteúdo parado, sem nada pra filmar, sem nada pra gravar. Aí, do nada, eu chamei os meninos e disse vamos gravar alguma coisa. Fui pro Instagram procurar alguma coisa e bati certo na música do Elias. E tu chegou na música dele? E não se conheciam? Isso que é mais doido. E aí, quando você descobriu que a tua música tinha virado um hit, você tentou falar com ele? Vocês se conheceram? Ou vocês estão se vendo pela primeira vez agora? Quando eu lancei a música, eu lancei a música, na verdade, né? Coloquei o vídeo no meu Instagram e automaticamente eu fui atrás. Vou saber quem é o cara. Quero saber quem é o cara que tá cantando a música. Eu não conheci o Elias. E do nada, eu disse, cara, o cara é esse aqui. Eu disse, cara, vou falar com o cara aqui e tal. Fui lá, trocamos umas ideias, beleza. Conversamos só pelo Instagram. Agora eu tô conhecendo ele pessoalmente. Só pelo Instagram, Rodrigo. Só pelo Instagram. Que loucura. Agora, me fala uma coisa. A tua música já era um sucesso. Aí, eles fizeram, dançaram essa música. Aí, bicho. Outro estouro também, Rodrigo. Quando a gente acha que já tinha estourado, esse maluco, o rei do piseiro, o Orlandinho e seus amigos, com as calças levantadas lá em cima, com as calças que eles pegaram do pai. O pai de quem? A roupa era de quem? Do meu pai, do meu pai. Do teu pai, as roupas velhas que o teu pai usava. Eles pegaram, arregaçaram a calça, botaram a calça lá em cima, aqui embaixo do peito, fizeram aquela cara sério e começaram a dançar com a música desse cara. E aí, foi uma explosão maior ainda. Maior ainda, maior ainda. Aí, juntou o carpinteiro com o Linda Bella e os meninos lá, as mensagens que eles mandavam pra mim. Pronto, agora explodiu pro mundo. Assim, aí. Quando eu ouvia o áudio, coisa assim, mensagem. Pronto, agora o menino explodiu pro mundo. Tu é louco, cara. Inclusive, Rodrigo, a música do carpinteiro foi gravado o clipe com o Natanzinho, cantou o Natanzinho. Já foi com a nossa semana atrás. A gente gravou o clipe e o clipe, em dois dias, bateu três milhões de visualizações. Em dois dias, três milhões de visualizações? Fora o que tem nas redes sociais. A gente somar todos os artistas que dançaram a tua música. Quando você viu ali eu dançando a tua música, Ivete Sangalo, quem mostrou pra mim você dançando foi o meu filhozinho, o Davi. Eu cheguei de viagem, eu tava resolvendo umas coisas pra outra cidade. Quando eu cheguei, ele tava lá, papai, vem olhar aqui um negócio. Aí mostrou lá o teu vídeo tu dançando. Eu falei, rapaz, pelo amor de Deus. Aí a música explodiu, mas programa de televisão você nunca tinha feito, né? Já tinha assim, grandão assim pro Brasil inteiro? Não, 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 ainda não. Esse é o primeiro? O primeiro, o primeiro. Primeiro programa que você faz na televisão? É, o primeiro. Qual é a sensação agora de ter a música estourada no Brasil inteiro? A sensação é de alegria, Rodrigo. De alegria, de sonho realizado. Eu me sinto, hoje eu me sinto realizado. Porque o que eu já passei de 2001 pra cá, cara, não desejo pra ninguém, outro, não é o pior inimigo meu passar não, porque... O que que você passou, cara? A gente não conhece a tua história, a gente queria... Eu queria que você falasse pra mim o que que você viveu nesses anos. Rapaz, se eu contar a minha história pro carroceiro, o burro senta e chora. Sério. Sem inventar coisa, sem mentira, sem... Sem ideia de mentira, sem nada. E você acha que tudo isso que tá acontecendo agora é uma recompensa por você não ter desistido? É uma glória de Deus, glória de Deus. Sempre... Qualquer coisa que eu faço, sempre agradeço a Deus, procuro agradecer a Deus de todos os modos, porque... Nós estamos num... num país, cara, porque acho que a metade do pessoal perdeu o amor, perdeu assim, sei lá, e... E a gente que tem Deus no coração não pode perder essa essência, e... Tem que continuar, né? É isso. É isso, gente. Tem que continuar, e que bom que a tua música tá podendo trazer alegria pra gente. Pois é, rapaziada, como vocês viram, essa é a participação de Elias Mockibel lá no programa Da Hora do Faro. Ele não falou muito um pouco da sua história, eu não sei que o programa não deu assim o devido espaço pra ele contar a história das vezes também, porque o tempo ele é muito corrido, mas o que importa é que Rodrigo Faro deu essa grande oportunidade para Elias Mockibel mostrar mais o seu trabalho para o seu público, e hoje ele se tornou aí, digamos que um dos caras mais ouvidos dos últimos dias. E agora eu vou mostrar um vídeo pra vocês de Elias Mockibel falando um pouco da sua história pra uma entrevista que ele deu a uma rádio. Eu peguei esse vídeo lá no canal Levi Fert, eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição pra vocês ir lá e poder assistir essa entrevista completa, não só essa entrevista como várias outras que eles fazem lá com outros cantores. Mas enfim, vou mostrar um pouco dessa entrevista aqui pra vocês. Nossa, ele foi Lago Verde. Lago Verde? Lago Verde, é. Cidade Cidade Próxima, né? Verdade. Tudo perto, ah, tá certo. Mas sempre cantou sozinho? Teve, cantava em banda? Como é que é? Não, cara, eu comecei mesmo desde pequeno, é, sempre eu tinha o sonho de ser músico, né? Vim de música aí. 2001, eu comecei numa banda lá em Lago Verde e dessa banda de Lago Verde eu fui pra uma banda em Bom Lugar. Bom Lugar, certo. Isso, é a cidade que atualmente eu estou morando e de Bom Lugar eu fui pra Pio 12. Lá foi o desfecho pra tudo. Banda Show Ritmos era uma banda que a gente tocava de quinta a domingo, cara. Foi um estouro essa banda. E lá pra cá eu com em 2013 segui carreira solo e a gente lançou uns trabalhos aí feitos com bastante empenho, cara. E graças a Deus hoje a gente está colhendo fruto desse trabalho aí. Aquilo que foi plantado, né? Muito trabalho, muito trabalho árduo. Mas me diz uma coisa, a música O Sucesso Linda Bela como é que estourou? Como é que você ficou sabendo? Como é que você recebeu essa notícia desse estouro nacional, mundial, digamos assim? Porque artistas da Aiki do Brasil estão dançando ela lá fora? É, é, cara foi assim, foi não tinha caído a ficha ainda, sabe? Quando eu vi os artistas postando lá fazendo a música dançando a música eu digo, cara graças a Deus eu estou sendo reconhecido mesmo ali foi a partir dali a emoção tomou de conta, cara e até agora a gente só tem agradecer pelo carinho de cada um agradecer também pela dança criada aí pelo Orlandinho, né? O Orlandinho, né? É considerado o o rei do piseiro, não é isso? o Orlandinho lá de Pernambuco pra quem não sabe o Orlandinho ele que lançou aquela a dança do piseiro e tal de repente dançando outras músicas e de repente apareceu dançando a Linda Bela que foi um estouro que impulsionou digamos assim o Elias Monquibel para o mundo não é isso? É, é verdade a gente tava batendo um papo pelo Instagram eu com ele eu digo, cara tá um estouro a música com a tua dança graças a Deus vamos ganhar o mundo sempre a gente conversa lá pelo Instagram Pô, que legal agora me diz uma coisa a música Carpinteiro essa que a gente tá ouvindo aqui que na verdade é conto de fadas como foi que você chegou até o Natan Natan chegou até você pra fazer esse clipe essa participação que já tem mais de 7 milhões de visualizações no YouTube é verdade mais de 7 milhões a gente agradece de coração cada um que vai lá compartilha, né segue a gente nas redes sociais na verdade IJ essa música Carpinteiro eu canto ela desde quando eu comecei a cantar não foi de agora não nem de agora, né sempre tem umas pessoas que vão falar não, gravou agora tal mas não é verdade aí eu gravei o primeiro CD que eu gravei com a música Carpinteiro foi em 2017 olha aí sim 2017 aí E eu gravei um 2018, e o estouro mesmo de 2018 foi onde eu passei a ser reconhecido, bem dizer, nacionalmente. E foi um estouro que foi a música, sua melhor versão, gravada aí por Bruno Marrone. E eu regravei essa música, e graças a Deus, foi um sucesso total. O público abraçou, cara, e para completar agora, o Rolandinho lançou aí essa dança com essa música carpinteira, que foi o rapaz... Foi daí que chegou a ter o Natan? Foi, foi. Eu estava na cidade de Santo Inês, quando o empresário dele ligou lá na cidade de Fortaleza. Sim, sim. Fazendo um convite para a gente fazer a música, né? É que o Natan também estava sendo bastante... Estava sendo não, está bastante conhecido também. É um sucesso, é verdade, é um sucesso. Ele falou, vamos juntar os dois, vamos juntar os dois que vai ser um estouro. Aí eu me di palavras, né? Para fazer essa junção do produto. E a gente foi, fez esse videoclipe. Foi gravado aqui no Maranhão ou você foi para Fortaleza? Não, foi gravado em Fortaleza. Sim. Gravado em Fortaleza. Aí a gente fez, e graças a Deus está aí, cara. Mais de 7 milhões, viu? E foi o quê? Foi lançado no último dia 9, não tem nem um mês. Tem não. Não tem nem um mês que foi lançado e aí esse estouro total. E como é que está sendo aí a questão desse acerto aí, depois desse estouro, desse sucesso? Conta para a gente. Cara, essa questão aí é... Cara, a gente se sente feliz demais, sabe? Porque a gente que vem lá de baixo lutando para conseguir, assim, algo... Para chegar no topo não é fácil. Você sabe que não é fácil. A gente vem da roça, né, cara? A roça lutando no dia a dia. E... Para chegar num nível desse, sendo reconhecido. Bem dizer, mundialmente, que até sucesso nos Estados Unidos. É verdade, graças a Deus. Estados Unidos, Portugal. Tem uns colegas meus daqui do Brasil, aqui perto da minha cidade, que moram lá e mandam mensagens. Cara, aqui está um sucesso. Bicho, eu fico, assim, emocionado até de falar sobre isso aí. É uma emoção que toma de conta de mim que... Elias, hoje a gente vê que a maioria das músicas estão aí nessas plataformas, né? Spotify, Deezer, por aí. É muito... É muito... A gente, quando ouve, a gente que trabalha com a arte, né? Eu me incluo nisso daí. A gente, quando ouve uma música nossa sendo tocada na rádio, é uma emoção diferente, não é? É, cara, é uma emoção. Às vezes, quando eu estou em casa aí, os vizinhos ligam o rádio, né? Sim. Ficando na rádio lá, eu estou em casa. De repente... Aí eu ouço a música passando. Eu digo, passando ali. Aí o meu filho Davi, papai, está passando uma música ali. Deixa a emoção grande demais que a gente fica realizado, cara. Muito bom. Para quem ainda não está te seguindo nas redes sociais, como é que faz para te encontrar lá? Lá no meu Instagram, Elias Monquibel, André Monquibel, Oficial. Oficial. Lá tem todas as músicas, todos os CDs, todos os sucessos. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Elias Monquibel falou um pouco da sua infância, onde ele falou que morou na roça. E de lá para cá, ele vem tentando chegar ao sucesso. E só agora, suas músicas conseguiram chegar de nível nacional. Mas ele também já deixou bem claro que algumas de suas músicas já faziam sucesso lá no Maranhão e outros estados. E isso é muito bom. Lembrando de vocês que Elias Monquibel, resgatando aí essa Seresta, isso é um marco muito grande na música nordestina. Como vocês sabem, a Seresta fez sucesso lá atrás, no início dos anos 90. E querendo ou não, ela foi bastante discriminada. Até hoje, ainda, ela é discriminada. Mas com o Elias Monquibel trazendo esse gênero mais uma vez e fazendo esse sucesso, eu acredito que muitas pessoas vão olhar esse gênero com outro olhar. Assim como a Seresta, o Piseiro também era bastante discriminado. E como vocês sabem, desde 2018, que o Piseiro aí estourou, ou o Pisadinha, como algumas pessoas conhecem. Eu mesmo conheço como Pisadinha, o Piseiro tanto faz a mesma coisa. E assim, a Pisadinha lá atrás sofria grandes preconceitos. E hoje, a Pisadinha é tocada em qualquer lugar. E pode ter certeza que quando os eventos voltarem, você vai ver grandes artistas da Pisadinha e do Piseiro trocando aí em grandes eventos. E eu espero, assim como os barões da Pisadinha, o Piseiro e vários outros artistas começaram a gravar também. Eu espero que, assim como Elias Monquibel retrouxe a Seresta de volta, outros artistas também comecem a gravar. Por quê? Porque, gente, a união faz a força. Muitas pessoas falam, ah, só porque Elias Monquibel foi lá e estourou outros artistas, agora todo mundo quer gravar. Mas, gente, é isso que faz o gênero. A união de todos os artistas. Se outros artistas começarem a gravar a Seresta também, com outras músicas fazendo sucesso rapidamente aí, vocês vão ver o gênero tendo vários cantores em todos os estados brasileiros. Então, assim, eu espero muito que de agora em diante, outros cantores comecem a gravar também a Seresta, porque, assim, vai ajudar muito e vai fortalecer. Porque já dizia aquele ditado, uma dorinha só não faz verão. Então, assim, Elias Monquibel sozinho, ele não vai conseguir manter o gênero lá no alto dos altos dos altos. Então, assim, surgindo outros cantores, assim, o gênero vai conseguir se manter e as pessoas vão abraçar muito mais ainda. Então, vamos fazer o negócio para os cantores que estão me assistindo nesse exato momento. Vamos se unir para manter a Seresta nos primeiros lugares do Spotify Brasil. Se você gostou do conteúdo e gostaria de obter o conteúdo extra, é só me siga no meu Instagram, arroba Emerson Easley. Tamo junto e eu te espero no próximo.